Mentira Me diz que você só trabalha Que tá cansado e vai dormir Mentira quando está ausente Me diz que está se ocupando A verdade é que você sente Que esse amor tá acabando Mas cadê o meu orgulho Pra seguir em frente e te deixar Cadê o meu erro que levou Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam De apenas palavras Evita dizer Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo cê tem Mas não pra me dar Mas cadê o meu orgulho Pra seguir em frente e te deixar Cadê o meu orgulho Cadê o meu orgulho Que levou Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam De apenas palavras Evita dizer Evita dizer Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo cê tem Me retirou Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Mentiras não passam De apenas palavras Que evita dizer Me retirou De você O jogo acabou Eu acabei de crer Morri no silêncio Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo cê tem Mas não pra me dar Morri no silêncio Pra então perceber Que o tempo cê tem Só não me quer mais Só não me quer mais